Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje um vídeo de um assunto muito importante, um assunto que meio que complementa o outro tema que foi falado, que é o tema do ponte H. Como foi falado, a ponte H é um circuito que permite você inverter o sentido de rotação de motores DC e o PWM vem para complementar no sentido da velocidade. Ou seja, se a ponte H vai fazer você inverter o sentido, o PWM vai vir para você atuar na velocidade dele. Mas claro que PWM não é só usado para isso. PWM na verdade é um tipo de modulação, uma modulação por largura de pulso, é isso que o termo em inglês quer dizer. Então vamos supor o seguinte, eu tenho um motor DC que conforme eu aumento a tensão aplicada nele, mais rápido ele gira. Supondo que eu tenha um motor de 12V, se eu ligar ele em 6V ele vai girar na metade da velocidade máxima dele. Como assim? Se ele em 12V girar a 1000RPM, em 6V ele vai girar a 500 ou algo próximo disso. Mas os circuitos que a gente usa, os microcontroladores como o Arduino, eles não permitem que na saída a gente consiga gerar essa variação de tensão. E ele nem teria corrente para isso, mesmo que a gente colocasse um circuito amplificador de corrente, ele não teria como gerar essa tensão crescente. O que a gente pode fazer? A gente pode modular essa saída dele. Como assim? Supondo que eu vou ter um motor, certo? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu estou aqui com um motor. Então aqui ele vai estar com o terra. Eu vou ligar só para ele girar no sentido único. E aqui eu vou aplicar os 12V. Então ele vai girar no máximo. Só que eu não quero controlá-lo pela bateria. Eu quero controlá-lo por um microcontrolador, que no caso o Arduino. Então aqui eu posso colocar uma chave, uma chave elétrica. E o 12V eu ligo aqui. Não precisa a gente entender claramente o que essa chave é. Entenda que ela é uma chave que eu fecho e abro ela de acordo com a tensão, que essa tensão sim é que vai vir do meu microcontrolador. Ou seja, se eu aplicar os 5V aqui, ele permite os 12V passarem. Se eu aplicar 0V aqui, ele não permite nada passar para o motor. Ou seja, o meu motor ou vai estar desligado, ou vai estar ligado no máximo. Mas eu quero variar essa velocidade. O que é que eu posso fazer? Eu posso dar pulsos nesse motor. Só que são pulsos de uma forma tão rápida, que você não vai conseguir ver ele girando e parando. Por exemplo, se eu der um pulso e desligar, ele gira um pouquinho e parou. Se eu der outro pulso, ele gira um pouquinho e parou. Só que se eu faço de forma tão rápida, você não vai notar ele freando. Vai notar ele girando em uma determinada velocidade. Se a relação entre meu pulso ligado e meu pulso desligado tiver mais tempo ligado do que desligado, significa que ele vai estar mais próximo da potência máxima. Se eu tiver, por exemplo, 90% do tempo eu deixo ligado e só 10% desligado, ele vai estar girando com 90% da velocidade máxima. Essa é a ideia do PWM. No nosso caso, do controlador, que vai ter em 5V, então, vamos imaginar aqui. Essa reta aqui de baixo seria meus 0V. Essa reta aqui de cima, tracejada, seria meus 5V. O que é que acontece? Se eu passo um intervalo de tempo em 5, aí um outro intervalo menor em 0, aí um outro maiorzinho em 5, depois um pouquinho em 0. Então, essa é a ideia do PWM. Eu estou variando a largura do meu pulso, porque ele está em alto. Ou seja, isso aqui geraria uma velocidade no motor. Vou criar outro gráfico aqui embaixo. Que essa potência, isso aqui é toda a área que ele está em alto, certo? Ele iria girar em uma velocidade que seria diferente se eu fizesse isso aqui. Um pouquinho só de tempo em alto e muito tempo embaixo. Mais um pouquinho em alto e muito embaixo. Certo? Ou seja, é claro que aqui ele vai girar mais rápido, porque o meu intervalo ligado está sendo maior. E esse intervalo de tempo, como eu falei, é muito pequeno. Dá uma linha de milho, segundo, microsegundo. Ou seja, eu passo, vamos supor, nove microsegundos ligado e um microsegundo desligado. Você não vai conseguir notar ele girando e parando. Para você, vai estar uma coisa constante. Mas essa é a ideia do PWM, que é um pulso variante na largura. Deixa eu apagar para resemplificar. Então, eu posso ter várias condições do meu pulso. Então, vamos supor que eu quero deixar ele totalmente desligado. Então, eu deixaria só no zero. Supondo que eu quero deixar ele totalmente desligado. Então, aqui no meu 5 volts, aqui seria 0, 5, 0, 5. E aqui, 0, 5. São três gráficos, tá? Se eu deixasse ele sempre só em zero, minha potência final seria zero. Se eu deixasse ele sempre ligado, minha potência final seria 100%. E aqui eu posso variar, como vocês viram anteriormente. Eu poderia, por exemplo, deixar metade do tempo ligado, metade do tempo desligado. Metade ligado, metade desligado. O que é interessante a gente saber dessa onda? O período. O que é um período de qualquer onda? É um intervalo de tempo que ela vai começar a se repetir. Ou seja, é equivalente a um intervalo de tempo em alto mais um intervalo de tempo embaixo. E esse período eu posso variar. Eu posso ter um período de, sei lá, 10 milissegundos, 1 microsegundo. Período eu ajusto. Outra característica importante é o DUT Cycle, que é o ciclo ativo. Que é nada mais é do que a porcentagem do tempo que eu passo em nível alto. Por exemplo, se aqui eu estivesse em 50%, meu DUT Cycle seria de 50%, 90%, 60%. Então é importante você ter isso. O DUT Cycle e o período. E por fim, eu acho que isso já dá uma regeral, pelo menos na teoria, a gente pode ter uma aula prática, a gente provavelmente vai ter uma aula prática de PWM. Como gerar esse sinal e ele atuando no motor, até para complementar as pontes a gás. Inclusive vocês já devem ter uma noção por ter visto os vídeos de explicação de como eu controlo os robôs de combate. Os Beetleways, ele tem lá uma parte de Velocity, quando eu controlo ele pelo Bluetooth. Esse Velocity, eu já expliquei que ele atua no PWM, no Analog Write, que está chegando no pino. Mas a gente pode fazer um vídeo próprio para isso, mas se vocês procurarem já vai ter aí. Então, uma característica final que a gente pode ter, que é uma coisa muito importante, que quem já me perguntou em outros vídeos, Gustavo, e para você fazer o robô controlado por um controle de aeromodelo? Isso é uma dúvida que realmente é interessante. Eu mesmo no começo, quando eu estava começando a pesquisar, entrando nessa brincadeira de combate de robôs, eu tive essa dúvida, como controlar, como ler o sinal. O sinal de controle remoto, ele nada mais é, quando você lê o receptor, você tem o transmissor, e dentro do seu robô vai ficar o receptor. O seu receptor, ele tem três pinos por canal. um terra, um VCC, que normalmente é 5 volts, 6 volts, e o sinal. Esse pulso do sinal, ele é um pulso de PWM. Apesar de muitas vezes, vocês verem ele referente como PPM, ele é um pulso de PWM. Se você pegar para ler esse sinal, vai ser um sinal de PWM. Qual a diferença? PPM seria um pulso de largura fixa, que você deslocaria ele no tempo. A largura dele sempre é fixa, o PWM varia. E nos pulsos de aeromodelo, do receptor, também conhecidos como pulsos de selo, porque são muito usados para controlar o selo motor, ele tem a seguinte característica. Vou apagar aqui para dar uma olhada. Eles são pulsos que têm um período fixo, geralmente de 2 milissegundos. Ou seja, a cada 2 milissegundos, esse pulso vai se repetir. Perdão. 20 milissegundos. A cada 20 milissegundos, esse pulso vai se repetir. E ele é um pulso que varia de 1 milissegundo até podendo chegar a 2 milissegundos. Talvez esteja apertado, mas basta saber que ele é 1 milissegundo a 2. Ou seja, nesse intervalo de 1 a 2, é padrão. Tem os que variam, por exemplo, de 900 a 1.200, 1.100, mas sempre tem um valor padrão e é nessa média aí entre 1 e 2. O que é que significa? Se eu estiver no 1,5, significa que meu selo estaria em 90 graus. Se ele estivesse em 1 milissegundo, meu selo estaria em 0 graus. Se ele estivesse em 2 milissegundos, meu selo estaria em 180 graus. Da mesma forma que eu posso ler isso para controlar o motor. Se meu pulso que chega está em 1,5, significa que meu joystick do controle está no meio. Então eu quero que minha roda fique parada, meu motor, meu robô não vai andar. Já se eu mexo esse stick para frente, imagina um joystick, pode ser o joystick de aeromodelo, quem não conhece pode dar uma pesquisada na imagem, ou mesmo imaginar analógicos de controle de videogame. Se ele está centralizado, estaria chegando em meio. Se eu mexo ali para frente, estaria aproximando de 2 milissegundos. Se eu mexo para trás, estaria aproximando de 1 milissegundo. E aí, a partir desse sinal lido, eu uso para gerar o PWM no meu robô. Ou seja, é um PWM que eu estou lendo, e é um PWM que eu estou gerando. Só que o PWM lido, ele é uma largura que varia de 1 a 2, e o meu PWM promotor tem que ser um PWM que varia de 0 a 100%. Isso aqui, para fazer essa leitura, varia, claro, de microcontrolador para microcontrolador. Como eu tento dar uma ênfase maior em Arduino, porque é algo mais fácil, que é mais simples de você achar, até de comprar, está se tornando barato, bem barato. Então, aqui você pode dar o PulseIn. Ele tem um comando PulseIn, que é uma leitura de pulso, que aí ele vai ler esse pulso, ele vai esperar esse pulso ligar, e vai cronometrar o quanto demora até esse pulso desligar. Então, ele cronometra esse valor e armazena. Com esse valor armazenado, você faz algum algebrismo, alguma lógica, para converter isso no PWM de saída. Então, eu acho que eu consegui dar uma geral bem interessante no que é PWM. Basicamente, esse é um tipo de modulação de pulso. É você alterar um pulso, no caso digital, um pulso que só tem dois valores, para a partir desses únicos dois valores, você conseguir simular, emular, gerar várias tensões diferentes. Voltando àquele caso que estava do motor desenhado, eu conseguiria, mesmo com a única fonte de 12 volts, fazer o motor entender que está sendo aplicado nele 2 volts, 3 volts, 6 volts, 12 volts, só com a modulação do PWM. Então, é um conhecimento muito importante, como eu falei. Espero que vocês tenham entendido. Já sabem, deixem aquele curto e compartilhem, porque isso vai ajudar. E também, por favor, postem mais dúvidas, porque eu, ao meu ver, dei uma geral interessante, mas pode ser que você não tenha entendido bem. Perguntem. Estou aqui para isso. Estou aqui para responder e ajudar vocês a construirem seus robôs para, quem sabe, futuramente a gente se encontrar pelas competições da vida e fazer uma disputa. Então, por isso é hoje. E valeu!